MÚSICA Aí é com o braço direto para o gol Gol! Direto para o gol Aos 38 minutos Primeiro Michael Suell Ele recebe, abre, toca na frente Chirou, é o que é só de longe Que chutaço! É corraço! Gol! Gol! O laço do Elkinson! E a estrela solitária Faz a festa do torcedor no Vinedro Mas que gol! Passando na frente para o Caio Está muito marcado o Caio pelo Rafael Marques O Caio conseguiu passar, vai na linha de fundo Tocou para trás, o chute para o gol Aço do Caio, na linha de fundo Tocou para trás e o Elkinson empurrou para a rede Gol! Olha que bola que ele mandou para o Elkinson Encarou o marcador, bateu de pé direito Gol! 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 Recebeu de pé direito De longa distância de pé esquerdo A bola tocou no... Gol! 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 Ei! Gol! 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 Cardoso! Gol! É o delicioso alexouse. Lédio Carmona Primeiro mérito Barulucas Bela limpiada Viu o corredor O Botafogo Atenção Caramba Lucas De cabeça ele passa para o milho ganha Vem o Botafogo levantou na área Edson Gol O Botafogo O Botafogo amplia Três para o Botafogo Zero horaria Dois do maior do Soler No lugar do Do centro rosto No caso Trocado de posição Agora ele deve os dois Doze é o Ruka E o Boa Castelo Gol Na segunda entrada Toca de cabeça Gol O do Botafogo O Botafogo chega ao terceiro gol De novo para você A cabeçada foi em cima do Ligoni Barulucas O goleiro do Macaé Barulucas Bola para ele O Botafogo Fecha a vitória Confira Adiantando Se não gira Marcelo Marcos Ganhou o Elkerson Na força física Ele deixou no chão ali O marcador Rulou para o Andrézinho Para o Elkerson Para o Tintal primeiro Gol Bela jogada O mérito do Elkerson De curto Vamos deixar o marcador No chão A tabelinha Com o Andrézinho Na categoria Na saída De Diego Cavalieri O Botafogo Passou 1 a 0 Bela gol de Elkerson Na jogada Com o Andrézinho E vai referendo A diferença Do ponto A Da caça rio E você curte de novo Vai o gol de Tintal Porque são Um ganhão Fluminense e zero Botafogo Primeira troca de casa Você viu que o jogador Começou no rato E você viu que o jogador É o nome do Elkera Esse mesmo Se você fosse Baio ou o Herreira Logo Algum tempo atrás Olha aí Olha o Elkerson Pegando essa sobra Vai para dentro da área Tentou um chute Cruzado Jobson Gol O goleiro Fernando Saiu reclamando Barbaridade Vamos ver O Elkerson Vai na dividida A bola já dentro da área Aí o Elkerson bate Vale o pique E o Felipe Neves, jogou o Elson, olha lá, está na vaga, a vacação, tomou duas divisões, a torcida do Elson, Marcosuel, a esquerda para a praia, Marcosuel, invadiu, adiantou demais, topou primeiro, o toque! Descobro, Andrézinho de primeira com o Lucas, zero, bota pouco, zero, Vasco, Renato, Elson, vem aberto pela direita, topou na entrada da área, chegou no Felipe Gabriel, gol! Só mais uma vez, a jogada do Renato na direita, Elson, ele faz um toque por baixo, para dentro da grande área, e a bola acaba, no pé do Felipe Gabriel, que tocou o zinho, Elson tentou uma tabela, não bateu, olha lá, sobrou, olha o Felipe Gabriel, gol! E o Felipe Gabriel, aperta a direita, fez o lançamento da rua, O Elson tocou para o meio, a bola nas costas do Ereira, ainda o Felipe chegou batendo, o Felipe Gabriel! A festa! O Elson foi buscar essa bola, cabeceou, Ereira passou na bola, mas... E aí apareceram os Felipes! O Benenzo de arma, ele saiu da bola para dentro! Primeiramente, jogar futebol ele sabe, mas que ele possa... Confirmar sua carreira, a vida dele, fora do campo de futebol, que ele possa ter sucesso! Márcio Azevedo, levou no fundo, cruzamento para trás, Ereira! E o Elson também aberta pela esquerda, o Elson, dentro da caverna, recebe o Elva, pega na cobertura, Elson fez o corte já dentro da área, que aparece no lugar do Felipe, aí o Felipe Gabriel, naquela jogada pelo meio, dentro da caverna, recebeu, vem a chanta, pé para a direita, perdão! Atrás do Fábio Ferreira, apareceu para tirar de cabeça, Felipe Menezes, dominou, botou no chão, vai passando pelo lado direito, e falou que é agora o Elson, Ereira pediu, tem um chute, pé para trás, cruzamento para o bem! E a mulher, lá dentro da área, que vai para a marcação, é o Elson, vai pelo ensalento, é o Jófson, Marcos, vai para a porta, com o Elson, vai para a direita, e mesmo assim, tem um, três, passos, o Botafogo, olha o Jófson, pela esquerda, o rei de privamento, por baixo, desvio, perdeu! Elva tem 47, olha o passo do Elson, o Alisson, de primeira, a marcação da Fábio, 13, vai embora, foi traído agora pelo gramado, hein? Olha a enfiada de bola, para a Jófson, saiu na cara do gol, bateu perto! ... com 100% de aproveitamento, tem lançamento, condição legal, Laveira, vai ficar cara a cara, Ereira, todo para o meio, olha o gol! ... low... ... com 100% de acadêmicos, ... com 100%, com 100% do Fábio, com 106, E no momento do lançamento, a posição do primeiro, o Elkson, que apontou para trás da linha da bola. Elkson, volta fora, um, e merece o seu empolgador, vai para o lado abaixo. No lanche isolado, sim. Abo Elkson, jogada individual, dentro, parece, chegou a provar, meu desvio, vai para fora, escandeiro. O outro jogador, o 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 jogador. Foi batado na esquerda, invadiu a ganjada, fez um forte, a batida, a bola, o jogador, o jogador. Olha que fácil para o Elkson, vem a batalha com perigo, está no mano, a mano na marcação, Elkson. Pedalou, para lá, para cá, na entrada da área, buscou o brilho, caiu o Elkson, falta a marcada. O Elkson, volta fora, 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 o Elkson, volta fora. O Elkson, volta fora, 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 o Elkson, O que é o Botafogo? Olha o Cidinho, buscando espaço. Aí guiada de bola, deu condições. Elkson pra chegar na cara do Goltó, aqui pra trás. Cidinho, perdão! Aqui o Botafogo, tentativa no Vasco. O Matos coloca na rede. O Botafogo empata o jogo aqui no PV. Ledio! Entra na grande área, vai ali de fundo, consegue o cruzamento. O Paz, dá um tapa na bola. Elkson de cabeça no Gabriel. Gol! Vamos, César Vasco, César. Mais uma vez a troca de passe. Mais uma vez, Luiz Gaté. O jogador... Muito hoje. Legal, pessoal. E a barreira que vai ser formada ali. Por enquanto, dois aguardem já percam. A evolução de povo é distante. A falta, lá vem o levantamento do Elkson. Gol aqui! Gol! O jogador de cabeça, com visão legal do Elkson. O que dizia o Felipe, chega... Preparado para a torreza do Elkson. Ele levantou a bola, bateu direto para o gol! O jogador do Elkson. O jogador que deu pra reaction. O que dizia o Felipe, chega... Preparado para a torreza do Elkson. Preparado para o Alkson. Preparado para o Alkson. Preparado para o Alkson. O jogador de cabeça. O jogador de cabeça. O jogador de vida. O jogador de cabeça. Tchau, tchau. 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 pontos do momento Michael Suel no meio pro Elkson, ajeitou o pé esquerdo ele bate na trave, voltou pro Caio chutou, luba, tirou, não tirou, não é gol 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 Michael Suel, Elkson de primeiro aqui, bolando por destra dentro depois recortou demais a bola o Elkson tava esperto, recuperou e tocou na direita, foi aquele, vadiu o livre bateu pro gol, errou também próximo a bola quando o Carlos e o Fabio Ferreira foram pra área aí o chute de longe bateu direto, a bola passou curtindo as emoções de Botafogo e Figueirense você em todo o Brasil e você em todo o Brasil olha o Elkson recuperando a bola do Fabio e invadiu o Elkson na hora o chute o Bahia tenta ser fechado de novo aí o Alex ele bate pra cima Elkson reforna o fundo do campo dominou o líder, no fundo cruzou pra trás, Alex e a gol 19 vitórias do Cruzeiro e 13 do Botafogo, 14 empates olha lá, chega aqui no Elkson vai pro levantamento na área louco abriu gol David passe no meio, forçou demais Elkson apareceu ali no meio de ladrão pode ser um bom momento para o Botafogo olha o Herreira recebeu bem aberto cruzamento pro meio apareceu o Gustavo e cortou e o Botafogo tá na frente 1 a 0 aí o Elkson girou arriscou pro gol e apenas a ponta a direita Alessandro faz o levantamento da esquerda assombrou no pé do Elkson fez o drible Elkson contra o Leão bateu cruzado e a deira levantamento na grande área Elkson bem posicionado cabeceou pro chão ficou difícil pro Jair fez uma vez um show de imagens do BFC pra você cruzamento milimétrico dormindo para a o Bairro dentro o Bairro apontou olha a obra de bola do Vitória de novo pode fazer o segundo gol 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 agora estão com vontade Eduardo o capricho no cruzamento olha a sobra do Elkson bateu gol bem o bloqueio ali o Xandrão Egípio colocou efeito gol vai pra mais uma cobrança de falta quem partiu foi Alkson no canto gol do Vitória olha lá buscando o Leandrão Anderson arrumou é Alkson outra vez ou não Anderson é Alkson vai levar a marcação agista pro gol gol o Leandrão e Alkson vai levar a marcação e a Alkson vai levar a marcação e a Alkson e a Alkson vai levar a marcação Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal